Iniciando a leitura do livro O Livreiro de Gabu, de Osnes Sayerstad, uma norueguesa. É traduzido por uma outra norueguesa que eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive, pela Greta Eskevik. Essa edição é de 2006, da Editora Record, em São Paulo. Então, ele já foi escrito após o fim da presença tão marcante dessa política dos afegantes que nos apavora. Mas, já que esse assunto voltornou às nossas notícias atuais, 20 anos após, então vamos entender um pouco dessa cultura, que é mais ou menos o cenário que a gente tem visto retornando atualmente. Prefácio Sultan Khan foi uma das primeiras pessoas que conheci ao chegar a Cabu, em novembro de 2001. Eu havia passado seis semanas com os comandantes da Aliança do Norte no deserto, perto da divisa com o Tajikistão, nas montanhas de Hindukush, no Vale do Panjshir e nas estepes ao norte de Cabu. Eu havia acompanhado suas ofensivas contra o Talibã, Talibã, dormido em chão de pedra, em cabana de barro, na linha de frente, viajaram na boleia de caminhões, em veículos militares, a cavalo e a pé. Quando o Talibã caiu, foi com a Aliança do Norte para Cabu. Em uma livraria de lá, conheci um homem elegante e grisalho. Após semanas entre pólvora e cascalho, ouvindo conversas sobre táticas de guerra e avanços militares, foi revigorante folhear livros e conversar sobre literatura e história. Sultan Khan tinha prateleiras abarrotadas de obras literárias em muitos idiomas. Havia coletâneas de poesia, livros sobre lendas afegãs, livros de histórias, história e romances. Era um bom vendedor. Saía de sua livraria após uma visita carregando sete livros. Sempre dava uma passadinha quando sobrava tempo para ver livros e conversar, mas com um interessante livreiro. Um patriota afegão, muitas vezes decepcionado com seu país. Primeiro, os comunistas queimaram os meus livros. Depois, foram pilhados pelo Mujaheddin. E, em seguida, queimados de novo pelos talibãs. Ele contou. Um dia, ele me convidou para jantar em sua casa. Encontrei a família toda sentada em volta de uma farta refeição servida no chão. Uma de suas mulheres, os filhos, as irmãs, o irmão e a mãe. Também alguns primos. Sultã contava histórias, os filhos riam e contavam piadas. O tom era descontraído, ao contrário das refeições simples com os comandantes nas montanhas. Mas percebi logo que as mulheres pouco falavam. A bela esposa adolescente de Sultã ficava sentada quieta perto da porta com seu bebê, sem dizer uma palavra. Sua outra esposa não estava presente nessa noite. As outras mulheres respondiam perguntas, recebiam elogios pela comida, mas não tomavam a palavra para iniciar uma conversa. Ao ir embora, disse a mim mesma. Isto é o Afeganistão. Seria interessante escrever um livro sobre esta família. No dia seguinte, voltei à livraria de Sultã e contei-lhe sobre a minha ideia. Ah, muito obrigada. Foi só o que ele disse. Mas isto significa que eu teria de morar com vocês. Seja bem-vinda. Tenho que acompanhar vocês, viver com vocês, junto com você, sua esposa e suas esposas, irmãs e filhos. Seja bem-vinda, ele repetiu. Mudei-me para a casa deles num dia enevoado de fevereiro, levando comigo apenas meu computador, blocos de anotações, canetas, um celular e a roupa do corpo. O resto, sumida na viagem, em algum lugar do Uzbequistão. Eu fui recebida de braços abertos e logo passei a gostar de usar os vestidos afegãos, que eles iam me emprestando. Deram-me um tapete no chão, ao lado da Leila, a quem foi dada a tarefa de cuidar do meu bem-estar. Você é meu bebê, vou cuidar de você, assegurou-me adolescente de 19 anos na primeira noite, erguendo-se num pulo toda vez que eu me levantava. Tudo o que eu pedia tinha de ser atendido, era a ordem do sultã à família. Quem não a respeitasse seria castigado, o que só fiquei sabendo mais tarde. O dia todo me serviam comida e chá. Aos poucos fui conhecendo a vida da família, contavam-me as coisas quando tinham vontade, não quando eu perguntava. Não era necessariamente quando eu estava com um bloco de anotações pronto que eles estavam a fim de falar. Podia ser durante a ida ao bazar, num ônibus ou talvez tarde da noite, deitados no tapete. A maioria das respostas vinha espontaneamente. Respostas a perguntas que eu nem teria tido a imaginação de fazer. Escrevi este livro em forma de literária com base em histórias reais das quais participei ou que me foram contadas pelas pessoas que as viveram. Quando escrevo o que as pessoas pensam ou sentem, baseio-me no que me contaram, ou no que pensaram ou sentiam na situação relatada. Eu não dominava o Dari, dialeto persa falado pela família Khan, porém vários membros da família sabiam falar inglês. Parece incomum? Sim, de fato. Mas a minha história de Cabu é uma história de uma família afegã incomum. A família de um livreiro. É incomum em um país onde três quartos da população não sabem ler nem escrever. Sultã falava um inglês culto que adquirira ao ensinar Dari a um diplomata. Sua irmã mais nova, Leila, dominava perfeitamente o inglês. Pois estudara em escolas paquistanesas quando era refugiada. O filho mais velho, Mansur, também falava um inglês perfeito, tendo estudado por vários anos em escolas do Paquistão. Ele me falava de seus medos, de suas paixões e de suas discussões com Deus. Participei da maioria das histórias relatadas neste livro, como as viagens a Peshawar, a Lahore, a peregrinação, as compras ao bazar, os casamentos e seus preparativos. O Haman, as visitas à escola, ao Ministério da Educação, a delegacia de polícia e a prisão. E a caçada, a Al-Qaeda. Não participei de outras, como a tragédia de Jamília e a escapada de Harimula, ou quando Mansur encontrava suas amigas na livraria. São histórias que me foram relatadas, como a do pedido de casamento de Sultã a Sônia. A família inteira estava de acordo com que eu morasse com eles para escrever um livro. Se houvesse algo que eles não quisessem que eu escrevesse, eles me avisavam. Mesmo assim, eu optei por manter a família Khan e outras pessoas que mencionei anônimas. Ninguém me pediu, mas eu senti que seria mais correto. Os meus dias eram iguais aos da família. Eu acordava ao amanhecer com os gritos das crianças e as ordens dos homens. Aí ficava em fila para o banheiro ou entrava furtivamente depois de a última pessoa ter saído. Com sorte, ainda encontrava água quente. Mas logo eu aprendi que um copo de água fria no rosto é muito refrescante. O resto do dia passava em casa com as mulheres. Eu visitava parentes e ia ao bazar ou acompanhava Sultã e seus filhos à livraria, à cidade ou em viagens. À noite, eu jantava com a família, bebendo chá verde até a hora de ir para a cama. Eu era uma hóspede, mas não demorei a sentir-me em casa. Cuidaram de mim de maneira excepcional. A família era generosa e aberta. Passamos muitos momentos divertidos juntos, mas poucas vezes na vida eu fiquei com tanta raiva como fiquei da família Khan. Poucas vezes eu briguei tanto ou tive tanta vontade de bater em alguém. O que me revoltava era sempre a mesma coisa. A maneira como os homens tratavam as mulheres. A crença na superioridade masculina era tão impregnada que raramente era objeto de questionamento. Em discussões, eu ficava claro que, para a maioria deles, as mulheres são, de fato, mais burras que os homens, que o cérebro delas é menor e que não podem pensar de maneira tão clara quanto os homens. Eu era vista como uma espécie de criatura bissexuada. Como mulher ocidental, eu podia me misturar tanto com as mulheres quanto com os homens. Se eu fosse homem, nunca poderia ter morado com a família da mesma maneira, tão próxima às mulheres de sultã. Sem que as mesmas começassem a fofocar. Mas ser mulher ou bissexuada na visão deles, no mundo dos homens, nunca foi um obstáculo para mim. Quando havia festas com homens de um lado e de mulheres de outro, eu era a única que podia circular livremente entre as salas. Eu não era obrigada a seguir os severos códigos de vestimento das mulheres afegãs e podia ir aonde quisesse. Mesmo assim, quase sempre eu vestia a burca, simplesmente para ser deixada em paz. Nas ruas de Cabu, uma mulher ocidental chama muita atenção e desejada. Sob a burca, eu estava livre para olhar à vontade sem que ninguém me olhasse. Eu podia observar as outras pessoas da família fora de casa sem atrair a atenção para mim. O anonimato tornou-se uma libertação. Era o único lugar onde eu podia me refugiar. Porque em Cabu, praticamente não há um lugar tranquilo para se estar sozinha. Também vestia a burca para saber como é ser uma mulher afegã. Como é espremer-se num dos três bancos traseiros de um ônibus quando há muitos bancos livres na frente? Como é dobrar-se no porta-malas de um táxi porque há um homem sentado no banco de trás? Como é ser olhada como uma burca alta e atraente? E ao passar pela rua, receber o primeiro elogio, burca, de um homem? Com o tempo, comecei a odiá-la. A burca aperta e dá dor de cabeça. Enxerga-se mal através da rede bordada. É abafada, deixando entrar pouco ar. E logo se faz suar. É preciso tomar cuidado o tempo todo onde pisar, porque não podemos ver nossos pés. E como junto, um monte de lixo fica suja e atrapalha. Era um alívio tirá-la ao chegar em casa. Também vestia a burca por segurança, ao viajar com o sultã pela estrada insegura que levava a Jarralabat. Quando tivemos que pernoitar num posto sujo de fronteira, ou quando ficávamos fora até tarde da noite, em geral, as mulheres afegãs não viajam carregando dólares e computadores. E assim, quem veste a burca é deixada em paz pelos ladrões da estrada. É preciso frisar que este é o relato de uma família afegã. Há milhares de outras, a minha família nem sequer é típica. Ela vem de uma espécie de classe média, se é que é um termo que pode ser aplicado no Afeganistão. Algumas pessoas da família tinham formação, várias sabiam ler e escrever. Elas dispunham de dinheiro suficiente e não passavam fome. Se eu fosse morar com uma típica família afegã, seria uma família do interior, uma família numerosa, onde ninguém saberia ler e escrever, e todo dia seria uma luta para sobreviver. Eu não escolhi a minha família por ser representativa de todas as outras, mas porque ela me inspirava. Eu fiquei em Cabu durante a primavera, logo após a queda do Talibã. Havia uma tenua esperança no ar, as pessoas estavam felizes por se verem livres do Talibã. Não precisavam mais ter medo de serem importunadas na rua pela polícia religiosa. As mulheres podiam novamente andar sozinhas na cidade e estudar, e as meninas podiam voltar à escola. Mas a primavera também trazia as marcas dos desapontamentos dos últimos dez anos. Por que ficaria melhor agora? Ao longo da primavera, enquanto o país vivia momentos de relativa paz, notava-se um crescente otimismo. As pessoas faziam planos, cada vez mais mulheres deixavam a burca de lado, algumas começavam a trabalhar, os refugiados voltavam para casa. O regime vacilava, como antes, entre o tradicional e o moderno, entre líderes guerrilheiros e chefes de tribos locais. No meio do caos, o líder Hamid Karzai tentou se equilibrar e traçar um curso político. Ele era popular, mas não tinha um exército nem partido, num país cheio de armas e divisões combatentes. A situação em Cabo estava razoavelmente pacífica, apesar do assassinato de dois ministros, da tentativa de matar um outro e da contínua violação dos direitos do povo. Muitos confiavam nos soldados estrangeiros que pratulhavam as ruas. Sem eles, teremos outra guerra civil, diziam. Eu anotava o que via e ouvia e tentei reunir as minhas impressões neste relato sobre a primavera em Cabo, sobre pessoas tentando se livrar do inverno para brotar e crescer, e sobre outras que se sentem condenadas a comer poeira, como Leila diria. Osnes Sayastad, essa carta foi escrita em Oslo em 1º de agosto de 2002. Migosahad, vai passar. Pichação numa casa de chá em Cabo. Então, a história, a edição é de 2006 e a história foi escrita realmente entre 2001 e 2002. O pedido de casamento. Quando o sultan achou que estava na hora de procurar outra esposa, ninguém queria ajudá-lo. Então, ele foi falar com a sua mãe. Basta que você já tem, disse ela. Depois, ele foi até a sua irmã mais velha. Gosto demais da sua primeira esposa, ouvia dizer. A mesma resposta ouviu das outras irmãs. É uma vergonha para a xarifa, disse a tia dele. Sultã precisava de ajuda. Um pretendente não pode, ele mesmo, pedir a mão de uma moça. Pela tradição afegã, o pedido de casamento tem que ser feito por uma das mulheres da família. Assim, ela pode olhar a moça de perto para ver se é esforçada e bem educada, apta a se tornar uma boa esposa. Mas nenhuma das mulheres em torno de Sultã queria ter algo a ver com esse pedido de casamento. Sultã tinha escolhido três moças que poderiam servir de esposa para ele. Todas eram saudáveis e bonitas e de seu próprio clã. Na família de Sultã, os casamentos fora do seu clã são exceções. É considerado mais sábio e seguro casar-se com parentes, de preferência com primos ou primas. Primeiro, o Sultã levou Tento Sônia, de 16 anos. Ela tinha olhos escuros, amendoados e cabelos pretos que brilhavam. Seu corpo era bonito e exuberante e diziam que trabalhava bem. Vinha de uma família pobre e tinha parentesco apropriado. A avó de sua mãe e a avó de Sultã eram irmãs. Enquanto Sultã arquitetava como pedir a mão da escolhida sem o apoio das mulheres da família, a primeira esposa vivia feliz ignorando que a menina, nascida no mesmo ano em que ela e Sultã se casaram, ocupava os pensamentos do marido. Charifa estava ficando velha e como Sultã, 50 e poucos anos. Ela dera a ele três filhos e uma filha. Estava na hora de um homem da posição de Sultã procurar uma nova esposa. Peça a você mesmo, disse por fim seu irmão. Sultã considerou a ideia e achou que seria mesmo a única solução e que uma manhã foi à casa do jovem, acho que 16 anos, os pais dela receberam Sultã de braços abertos. E Sultã era considerado um homem generoso e sua visita era sempre bem-vinda. A mãe de Sônia ferveu água e serviu chá. Sentaram-se em almofadas baixas encostadas nas paredes da casinha de barro, trocaram frases de cortesia e cumprimentos até que Sultã achou que estava na hora de esclarecer o motivo da sua visita. Tem um amigo que gostaria de se casar com Sônia, ele disse aos pais da jovem. Não era a primeira vez que alguém pedia a mão de Sônia. Ela era bonita e inteligente, mas os pais ainda a achavam jovem demais. O pai de Sônia não podia mais trabalhar, havia ficado paraplégico depois de uma briga com facas na qual teve sérios nervos rompidos na coluna. A bela filha podia trazer um dote considerável e os pais ainda aguardavam uma oferta maior dos que já haviam recebido. Ele é rico, Sultã começou. Está no mesmo ramo de negócios que eu, tem boa formação e três filhos homens, mas a esposa dele está ficando velha. Como são os dentes dele? Os pais logo perguntaram, aludindo a idade do amigo de Sultã. Ah, praticamente como os meus, respondeu Sultã. Julguem pelos meus. Velho, pensaram os pais. O que não necessariamente era uma desvantagem. Quanto mais velho fosse o homem, mais pagaria pela filha. O preço de uma noiva é determinado por idade, beleza e qualidades e pela posição da família. Depois de Sultã Khan ter transmitido sua mensagem, os pais disseram o que era esperado. Ela é jovem demais. Dizer outra coisa seria vendê-la barato ao pretendente rico e desconhecido de quem Sultã falava tão bem. Não deviam se mostrar ansiosos demais, mas sabiam que Sultã voltaria porque Sônia era jovem e bonita. Ele voltou no dia seguinte para repetir o pedido de casamento. A mesma conversa, a mesma resposta, mas dessa vez encontrou Sônia, a quem não via desde criança. Ela beijou sua mão em respeito ao parente mais velho e ele abençoou-a com um beijo no alto da testa. Sônia percebeu a tensão no ar e retraiu-se sob o olhar penetrante do tio Sultã. Encontrei um marido rico para você. O que você acha? Sônia baixou os olhos. Responder seria uma transgressão em todas as regras. Uma moça não deve achar nada a respeito de um pretendente. Sultã voltou no terceiro dia, desta vez apresentando a oferta do pretendente. Um anel, um colar, brincos e um bracelete, tudo em ouro vermelho. Quanta roupa quisesse, 300 quilos de arroz, 150 quilos de óleo de cozinha, uma vaca, alguns carneiros e 15 milhões de afeganes, aproximadamente 300 libras. O pai de Sônia ficou mais do que satisfeito com a oferta e pediu para conhecer o homem misterioso que ele estava fazendo, que estava fazendo a proposta. Sultã tinha até assegurado que o homem era do mesmo clã, mas não conseguiram adivinhar quem seria ou lembrar de tê-lo conhecido. Amanhã vou mostrar uma foto dele, disse por fim Sultã. No dia seguinte, a tia de Sultã aceitou, por um pequeno suborno, revelar o verdadeiro pretendente dos pais de Sônia. Ela levou a foto, uma foto de Sultã Khan, o próprio, e deixou logo claro que Sultã só lhes conhecedia uma hora para decidir se a resposta fosse positiva, ele ficaria muito agradecido. Se fosse negativa, não guardaria rancores. A única coisa que não queria eram intermináveis negociações com talvez sim, talvez não. Os pais concediram antes de o prazo esperar. Gostavam tanto de Sultã quanto do dinheiro e da sua posição. Sônia ficou no sótão chorando. Quando o mistério do pretendente foi esclarecido e os pais decidiram aceitar a oferta, o irmão do pai subiu para falar com ela. É tio Sultã o pretendente, ele disse. Você aceita? Nenhum som atravessou os lábios de Sônia e continuou sentada cabisbaixa e com as lágrimas nos olhos, escondido atrás de um chale comprido. Seus pais já o aceitaram, disse o tio. Esta é a única chance de dizer o que você quer. ela estava petrificada, assustada e paralisada. Sabia que não queria aquele homem, mas sabia também que era obrigada a aceitar os desejos dos pais. Como esposa de Sultã, ela subiria vários degraus da sociedade afegã. O dote valioso solucionaria muitos problemas de sua família. O dinheiro que os pais iriam receber ajudaria os irmãos a comprar boas esposas. Sônia continuou calada, assim seu destino se selava. Quem cala, consente. O acordo foi concluído e o dia do casamento marcado. Sultã voltou para casa para contar à família a grande novidade. Encontrou a mulher Sharifa, a mãe e as irmãs no chão em volta de uma travessa de arroz e espinafre. Sharifa pensou que ele estivesse brincando. Deu risadas e brincou com ele. A mãe também riu da brincadeira de Sultã. era inimaginável que ele tivesse pedido alguém em casamento sem o consentimento delas. Suas irmãs ficaram atônitas. Ninguém queria acreditar nele, não até ele mostrar o lenço e os doces que o pretendente ganha dos pais da noiva como prova do noivado. Sharifa contou, chorou durante 20 dias. O que eu fiz de errado? Que vergonha! Por que não está satisfeito comigo? Sultã pediu que ela se controlasse. Ninguém da família apoiou Sultã, nem mesmo os próprios filhos. Ainda assim, ninguém tinha coragem de dizer nada. A vontade de Sultã era sempre soberana. Sharifa ficou inconsolável. Sua maior mágoa era saber que o marido tinha escolhido uma analfabeta que nem havia concluído o primeiro ano. Ela mesma tinha formação de professora de persa. O que ela tem que eu não tenho? soluçava. Sultã não ligou para as lágrimas da mulher. Ninguém queria ir à festa de noivado, mas Sharifa foi obrigada a engolir a vergonha e se arrumar para o evento. Quero que todos vejam que você está de acordo e me apoia. No futuro vamos todos morar juntos e você precisa mostrar que Sônia é bem-vinda. Ele ordenou. Sharifa sempre fazia as vontades do marido e agora não podia ser diferente, nem mesmo naquilo que para ela era o pior de tudo dá-lo a outra mulher. Ele até exigiu que fosse Sharifa a colocar os anéis nos dedos de Sultã e Sônia. Vinte dias após o pedido do casamento a cerimônia solene de noivado foi realizada. Sharifa se recompôs e manteve as aparências. Suas parentas faziam de tudo para que ela se descontrolasse. Que horrível para você diziam. Que crueldade. Você deve estar sofrendo muito. O casamento aconteceu depois de dois meses após o noivado. Na véspera do ano novo muçulmano. Mas dessa vez Sharifa recusou-se a ir. Não iria aguentar ela disse ao marido. E teve o apoio das mulheres da família. Ninguém comprou vestidos novos ou se maquiou como seria normal para um casamento. Os penteados eram simples e os sorrisos frios. Em respeito à rejeitada que não mais dividiria a cama com Sultã Cancã. Já estava reservada a jovem noiva apavorada. Mas todos iriam dividir o mesmo teto até que a morte os separasse. Bem, então esse é o fim do primeiro capítulo. do primeiro capítulo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.